Seu Jair vai ficar bravo Seu Chairo Seu Chairo de Ribeirão Seu Chairo O que você vai tocar? Tocar uma música jeito moleque Nossa, velho! É romântico Imagina o Murilo Oferecendo ele pra você Pode dar uma afinada O China tá afinada Fui ao cinema Pra me distrair Fiquei surpreso Quando vi Aquela história Parecia de nós dois Eu entendi Que era um sinal Aviso sobrenatural Te procurei Não quis Deixar mais pra depois Mas que surpresa Você foi viajar Não sei pra onde Nem se vai demorar E logo agora Essa vontade louca De dizer Que mesmo longe Não deixei de te amar Que as diferenças Vamos deixar pra lá Eu tô aqui agora Cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto Sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Vi a alegria voltar Quando recebi um telegrama Você dizendo pra te esperar Que não demore Que ainda me ame Sensacional Adopi Júnior o que? Júnior Luiz Júnior Luiz é ruim Júnior Luiz oficial Gostaria de pedir Mandar um abraço Pro pessoal de Barretos Minha mãe que tá lá Cidade da minha família Dona o que? Eu amo muito Sai no auge Dona Sueli Beijos Dona Sueli Um beijo pros bois Cidade do amendoim É mesmo Maior consumo de amendoim Per capita do América do Sul Jaqueline Queria te agradecer muito